Sempre que a bola estiver rolando, um lance curioso e outro, você aproveita e já toma aquele gole da gelada, a cor deste grande momento que é o grande clássico, você que esperou todo o tempo. A gente sabe que tantos encontros que foram dessas duas equipes, foi falado isso lá no início do jogo, então chegou o grande momento de você se sentir dentro do clássico. Ali o árbitro pega mais uma falta que favorece o time do CRB. Uma falta que no momento foi em cima do Anselmo Ramó. Diego, tenta o Vico por ali, marcação chega, ele toma o Gabriel, toque para o meio, mais uma vez ele. Tenta dar um chapéuzinho ali, na alegria. Abriu os braços o Felipe Augusto, queria falta, o árbitro mandou seguir o lance. Mais atrás, já trabalhando bem ali o Raul Prata, olha a chance, cabe chute por ali. Abriu espaço mais uma vez, a marcação tenta se fechar como pode para o time do CRB. O Elia dá o passe, o toque mais uma vez ali para o Gabriel. Vai abrir o jogo pela direita, cabe cruzamento, articula o jogo aqui na intermediária. Aí vem o levantamento. Felipe Augusto com ela. Vem o cruzamento por baixo, olha a chance, defendeu a sombra de bola. O Rodrigo Rodrigues. Ele bota a bola para dormir no fundo do gol, já abrindo os trabalhos para o CSA. No momento em que houve uma grande defesa do goleiro Diogo Silva. Mas ele acabou largando nos pés do Rodrigo Rodrigues, que vive, na verdade, a sua melhor fase. Jogador que tem feito gols tanto aqui no Malagona, no Inove Banco 2022. Tem feito grandes gols, importantes gols na Copa do Nordeste. Ele balança a rede. Aí está o camisa número 99. Tá ali. Tá ali Rodrigo Rodrigues. Posicionamento do jogador Rodrigo Rodrigues. Estava na disputa, no meio dos zagueiros do CRB, depois do rebote do goleiro Diogo Silva. E um cruzamento rasteiro, né? A defesa do CRB falhou, não acompanhou o lance. O tipo de cruzamento típico, né? Que os jogadores, muitas vezes... Na passagem aqui na esquerda com o Marco Túlio. A bola é para ele, ele levou para o pé direito. Um tapa para a defesa do Diogo Silva, que segura muito. Poderia ser a segunda oportunidade para o segundo gol. É o retrato do que nós acabamos de comentar. O CRB muito sonolento, deixando muitos espaços. E o CSA objetivo, criando chances. Ali a batida de prima. O Willian chegou mostrando ali as travas. De nome banco, ponto com ponto BR. Portanto, dali a falta. O árbitro pega a falta, favorece ao time do CRB. Postado em frente à bola para fazer a movimentação. O Diego Torres. A gente observa o Marcelo Karnet, que fala o seguinte. Observe bem essa bola que vai ser realçada na grande área. Com isso, ela viaja por ali. Olha o desvio de cabeça. Bola chega a tocar lá na fute. A tentativa de jogada que pode dar bom. Vai experimentar de pé direito para a defesa. Olha a sombra. E a bola vai para fora. Na defesa. Falar desse lance. Que quase, quase dava certo para o Didira empurrar para o fundo do gol, rapaz. É o excesso de preciosismo do Didira. Ele tinha ângulo para arriscar o chute. Preferiu ser solidário. E tocar a bola para o companheiro no ponto futuro. E acabou permitindo a reação da defesa do CRB. Uma grande jogada da defesa do CRB. Por isso, a bola vai ali no fundo. É apenas tiro de meta já batido. E vamos ver o Anselmo Ramon com ela. Acabe o chute. E defendeu. Olha a sobra. E a bola vai para fora. A bola que parte na sobra dos pés do Dudu. E ele acaba.